Fala aí pessoal, mais uma vez aqui na feira livre de Bom Jardim, Pernambuco Hoje dia 13 de 5 de 2023 Vou dar uma andada aí na feira e mostrar para vocês o que tem Que você pode encontrar aqui na feira de Bom Jardim Feira de Bom Jardim Fazer um panorama aí E umas pesquisas aí na feira aí para vocês, beleza? Vamos lá Ah pessoal, vou deixar aí o Pix aí na Se vocês quiserem me ajudar aí na gasolina aí Que o YouTube está pagando bicharia Quem quiser me ajudar aí com qualquer valor Eu agradeço aí, 50 centavos, um real Beleza? Tem uma batata 3 reais assim Tem um cubo aí Ferramenta aí para todo quanto é gosto aí O Chukai está quanto, amigo? É, é 25 25 completo aí pessoal Aqui na feira livre de um chapéu aqui de vaqueiro Isso aí é 25, 40, 30 E 25 De 30 Aí é o chapéu de vaqueiro aí Na feira livre de Bom Jardim, Pernambuco Temos peneira Chapéu de palha, cabide Temos de tudo aqui Em cima da ponta de Bom Jardim Mais uma vez, está o Gordo aí, vendendo Hoje tem, hoje tem Hoje é 10 por 5 Hoje é 3 por 5 Hoje é promoção mesmo É isso aí Tem uma bandeja de ouro A bandeja de ouro está quanto, amigo? 20 reais aqui, ó Em cima da ponta de Bom Jardim aqui, ó Aí, ó, feijão veio Feijão veio, feijão veio está quanto? Porra, na parte de Bom Jardim Está filmando, né? 10 de abate, de Bom Jardim 13 Olha aí, meu primo E aí, meu irmão E aí, foto do YouTube E aí, aqui é o ralo e querido Um rapaz de malade e querido Aí, um sarapatelzinho com cuscuz E aí, aqui, hum Olha aí, o dono sarapatel e querido aí Alô, alô, alô Voltando pelo sítio aí do YouTube É nóis, viu? Acupou o canal aí, todos vocês aí É isso aí E o cuscuzinho com sarapatel é aqui No bar Beleza Alô E o milho aí, patrão, está quanto? O milho está 1 real, irmão 1 real, aqui Mercadoria extra, viu? Macaxeira, 2,50 Limão é 2 reais, olha aí Maracujá Desse nosso obrejeiro É 5 reais o quilo Isso é coisa boa Banona ali tem de 1 real e 50 Duas palmas por 5 Viu? Está filmando, viu? Vai ficar famoso Diz que pobre, pobre só é famoso Quando chega na porta da delegacia Aí, temos jaca A jaca está quanto, amigo? A jaca está 5 reais 5 reais aí, ó Um pedaço E o feijão? Feijão é 5 Feijão é 5 Macaxeira Macaxeira é 3,10 3,10 3,10 Um abacaxi A batata está quanto? Quatro real Quatro real Quatro real Quatro real A batata Olha só o pessoal aqui Melancia doce Que as abelhas estão em cima Tem um banana comprida A chaca aqui está quanto amigo? 35 35 35 e 45 35 e 45 É nada E a galinha aqui? Galinha 12 reais o quilo 12 reais o quilo aqui A batida hoje fresquinha toda Agora ela está quente ainda Andando pelo sítio Andando pelo sítio Hoje Hoje? É Lá Lá para onde? Olha o banco Olha o mesmo Vamos ver como está bonito aqui Temos massa para tapioca Quem quiser tomar um cafezinho da manhã A tapioca aqui é quanto? 3 reais a tapioca No cafezinho da manhã Aqui na feira limpa e burjadinha 3 reais Feito na hora Feito na hora Feito na hora Feito na hora aqui Vejo no sítio assado na hora Olha pessoal Vamos no nosso ovo Ovo de bom jardim Aqui O miúdo está quanto? 18 reais o miúdo aqui Passou o coco 30 reais 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 o coco Aqui Outraiktima É muito uns carros de bode também o bode ta quanto? 30 reais 30 reais um bode aqui e o pouco o pouco ta 17 reais tem que parar até umas horas o bode 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 olha só pessoal que eu encontrei a minha filha aqui olha olha a planta bonita aqui temos orquídea aqui o bode o bode eu vou dar a gente no pix aí de qualquer valor a ajudar na gasolina aí tá valendo eu agradeço me pôr a gasolina em uma moto me andar na espelha aí o youtube dá uma merda para pagar beleza Temos fruta aqui Todo gosto, maçã A banana comprida está quanto? A banana comprida é 3 por 5 3 por 5 Na feira eu livro de bom jardim Morango Morango está 15 reais Olha o vento está bem Vai para remédio É isso aí